Oi meu gente, tudo bem? Somos Sementes da Nova Era e estamos aqui para passar uma mensagem desses irmãos que nos trazem, uma mensagem tão importante. Eu quero ver se eu consigo passar. Nós estamos vivendo um momento de muita mudança, momentos realmente que vão nos dar desespero. Mas, de acordo com as leis divinas, nós estamos caminhando para uma nova vida na Terra, através do amparo e auxílio desses grandes espíritos de luz do universo. A Terra com certeza chegará a um mundo totalmente transformado e novo, para uma nova forma de vida. E a gente pode começar, desde agora, seguindo o que está sendo passado por esses mestres. Nós poderemos passar por toda essa situação mais calmamente focados em novos objetivos, ligados a essa nova forma de vida. Nós devemos, por exemplo, iniciar a mudança primeiramente conosco. E, a partir daí, a gente começar a emanar bons fluidos e boas relações que levarão à concretização de um novo eu em nossa essência, despertando o amor necessário para essa vida real, que é uma vida de verdade. Então, vamos entender uma coisa. Tudo dará início com a chegada das leis divinas e seus guardiões. Ou seja, vamos entender. Equipes que são responsáveis por fazerem ser efetivas as leis, ou melhor dizendo, no cumprimento das leis divinas. Exigindo dos seres, nós, seres encarnados, o que a alma já fala por si só em sua vibração, ou seja, o amor coletivo. Sendo assim, estes senhores responsáveis por colocar e praticar as leis divinas, eles vão dar condição para que todos aprendam a caminhar pela verdade do coração, e não pelas ilusões e sentimentos de interesses próprios. Então, meu gente, esta será a parte onde nós vamos assistir o desenrolar de muitas situações de ganância, de egoísmo, de benefícios próprios, ocorridas que estão até agora levando à degradação da humanidade. Quantas vezes nós já assistimos, estamos assistindo ainda a falta de respeito, a falta de entendimento, as pessoas, principalmente as pessoas que estão no poder, não dão valor à vida de cada ser, o que importa são eles e ponto final. Nós estamos falando dos governantes, dos políticos, mais das pessoas que também trabalham, dessas pessoas que trabalham, que são corruptas, dessas pessoas que visam só o seu bem-estar e o resto que se dane, enfim, as leis divinas serão cobradas de cada ser, por isso, por isso, neste início, nós estamos no início, será um caos, não é, gente? Agora, será um caos, sendo tudo levado ao seu lugar e ideal, quanto às razões da criação. O mar voltará a tomar o que é dele, tudo, a geografia do planeta vai mudar, muitas coisas afundarão, outras vão vir à tona, vulcões, maremotos, tsunamis, furacões, enchentes, é um caos total. Por que esse caos total? Para se organizar a Terra, para mudar a vibração, nós começarmos a respeitar, dar valor à vida, porque nós estamos caminhando no mundo de regeneração. E todos os seres, depois de tudo isso, terão uma vida digna, de bem-estar, todos vão respeitar, todos vão ter um amor pelo todo, todos vão ter muita gratidão, todos vão procurar a fazer coisas para si, mas jamais prejudicar a coletividade, e muito menos o planeta. É, minha gente, estamos caminhando para isso. Agora precisamos orar, precisamos acreditar, e começarmos já este empenho de entrarmos em contato com os nossos sentimentos bons. E a partir de hoje, acredito no melhor, porque só o melhor existe. Queria agradecer os amigos de luz que estão aqui, o povo de óleo, o povo de sírios, a equipe de luz. Muito obrigado. Passem essa, se possível, esse vídeo. Vamos fazer uma corrente de amor. É o momento. Colaborem, tá bom? Namastê. Tchau.